Olá, a dica de hoje é sobre o direito ao trabalho da pessoa com deficiência. Essa parte, direito ao trabalho, um dos direitos fundamentais prescritos dentro do nosso estatuto, retratam algumas regras, algumas imposições e alguns objetivos que são pretendidos pelo legislador no que diz respeito a esse direito social. E é o que nós veremos a partir de agora. Para quem não me conhece, sou Ricardo Torques, professor aqui do Estratégia Concursos, e eu convido você a dar uma olhada nas seguintes informações. O direito ao trabalho na disciplina do estatuto prevê que ele será este direito social orientado, pautado a partir dos seguintes princípios. Princípio da liberdade de escolha e aceitação. Significa dizer que a pessoa com deficiência não pode ser obrigada a exercer uma determinada função que ela não queira. Ela tem liberdade para escolher a sua atividade e para aceitar. Além disso, ela tem toda a disciplina relativa a este direito ao trabalho, ela é orientada pela necessidade de você ter um ambiente acessível. Um ambiente que a pessoa com deficiência possa exercer as suas funções livre de barreiras ou com acessibilidade, com instrumentos, com recursos de tecnologia assistiva, que permitam que ela desempenhe as suas funções em igualdade de condições com as demais. E, além disso, talvez o princípio mais difícil de você ser garantido na prática é este. É o que prevê a igualdade de oportunidades. Conforme você estuda a parte introdutória da matéria do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você se depara lá no artigo 3º, mais especificamente no inciso 4º, com as barreiras atitudinais. São barreiras de comportamento. Naturalmente, o empregador, ele, de forma equivocada, é bem verdade, mas ele acredita que a pessoa com deficiência não terá a mesma produtividade com as demais pessoas. E, em razão disso, nós temos o quê? Uma desigualdade nas contratações. É natural que o empregador não queira contratar a pessoa com deficiência acreditando que ela não produz tal como as demais pessoas. Isso é discriminatório. Portanto, o que se quer evitar com essas regras de direito ao trabalho é justamente esta situação. Algumas informações são importantíssimas para a sua prova dentro do estudo do direito ao trabalho, além dos princípios que nós já retratamos. Quais são? Vejam só. É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência na admissão, ou seja, ela não pode ser discriminada ou ter a sua admissão restringida em razão da deficiência. Ao longo da prestação de serviços, por exemplo, ela não pode ser discriminada frente aos demais colegas, colocada numa função com a qual não simpatize, ou que ela não poderá deixar ou não poderá ser restringida em relação ao progresso na carreira, a participação de cursos, ao gozo de prerrogativas, certo? Portanto, não se pode restringir os direitos ao trabalho, tanto na admissão quanto ao longo da prestação dos serviços de forma subordinada. Além disso, a pessoa com deficiência, ela terá direito, em igualdade de condições com os demais empregados, de progredir dentro da carreira. Em algumas empresas, principalmente empresas um pouco maiores, elas contêm quadro de carreira organizado, de forma que a pessoa que tem um bom desempenho, que está ali há um certo tempo, ela vai progredindo na carreira em funções de maior confiança, de confiança elevada, e que, em razão disso, geram para ela um numerário maior. Ela recebe um pouco mais. A pessoa com deficiência tem direito também a gozar desta progressão de carreira e veda-se qualquer restrição neste sentido. Ainda, nós temos o quê? Nós temos o seguinte, que a garantia do salário equitativo, vale dizer, a pessoa com deficiência, se ela tiver a mesma produção, trabalhar na mesma empresa, com um tempo similar de serviço em relação ao seu outro colega, ela não pode receber uma remuneração dispara. Ela tem que receber mesma remuneração. Se ela receber uma remuneração diferenciada, ela poderá buscar, junto à Justiça do Trabalho, por exemplo, a dita equiparação salarial, porque ela tem a garantia do salário equitativo. Ainda, temos a seguinte regra, garantia de acessibilidade no emprego, que nós vimos ali em cima como um princípio, e, por fim, é garantida também a participação da pessoa com deficiência. em cursos de formação e capacitação. Novamente, algumas empresas, um pouco maiores, elas viabilizam e proporcionam, né, cursos de formação e capacitação para os seus funcionários, para os seus colaboradores. E a pessoa com deficiência também terá direito, em igualdade de condições, de participar destes cursos. Essas são, portanto, as principais regras relacionadas ao direito fundamental ao trabalho, que são importantíssimos para a sua prova e, com alguma frequência, têm sido cobrados. Fique atento, portanto. Se você gostou dessa dica, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e, claro, sempre continue nos acompanhando. Um forte abraço, uma excelente preparação e a gente se vê em breve. Até mais!